Maíra, o que mais que eu posso fazer para ajudar meu filho, para ajudar meu paciente a se desenvolver, a melhorar a cognição, a melhorar a motricidade, a melhorar o sensorial, a melhorar as habilidades sociais? Atividades físicas! Recentemente tem aumentado muito o número de dados em artigos científicos associando práticas de atividades físicas com melhoras em sintomas de atrasos do desenvolvimento, atrasos motores, melhora no sono, melhora em habilidades sociais e na comunicação de crianças que têm autismo ou que têm prejuízos no desenvolvimento. Aproveitando, antes de eu continuar, já se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo. Então, nós começamos a nos reunir e fazer grupos de estudos com TOs, psicomotricistas, educadores físicos, fisioterapeutas e professores para discutir um pouco esse tema e nós vimos que realmente as crianças com autismo têm bastante dificuldade motora. Isso trava, isso atrapalha no desenvolvimento das terapias porque muitas vezes elas não conseguem desempenhar um pedido, um comando porque o custo de resposta para elas fazerem uma ação é gigante. Por exemplo, pegar um objeto e mostrar e levar até um cuidador pode ser muito difícil. As crianças com autismo muitas vezes têm hipotonia, têm dificuldade nessa coordenação, na praxia e muitas vezes elas acabam deixando quieto fazer isso e ficam lá no cantinho delas. Além de muitos outros atrasos e dificuldades em jogos, em atividades em grupo, por exemplo. Então, nós vimos que nós precisamos fazer as atividades físicas e investir muito em esportes para crianças com essas questões. Essa é uma descoberta importante dos últimos tempos. Então, conta aqui para a gente nos comentários. Seu filho está fazendo esportes? Faz atividade física? Faz no colégio? Faz em casa? Faz em grupos, em academia? Seu filho realmente está sendo estimulado nessa questão? Porque é diferente uma criança ficar ali junto com o grupo, ficar ali fazendo, correndo de um lado para o outro em movimentos repetitivos, do que ela estar efetivamente sendo ensinada a jogar algo com começo, meio e fim, com sentido, com função, participando de uma interação e de uma integração social nesses momentos. Seu filho tem essas oportunidades? Tem atrasos? Você percebe mais que ele cai mais, que ele tem mais roxos, que ele tem dificuldade de esbarrar em coisas, que ele não desvia muito de objetos e brinquedos? Como que está essa questão? Então, vamos investir, porque essa é uma novidade que realmente tem comprovação científica. Precisamos associar profissionais? Precisamos associar essas práticas com aba e estratégias naturalistas. Fica a dica para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.